Sumindo na serra aqui de Boa Vista com o carro do desafio. Aconteceu isso aí. É normal quebrar canzinhas assim. Aí a pessoa, quem sabe, só dá um retoquezinho ali para encaixar direitinho, adequar carreira experiente ali da região. Bom despacho, ele mora em um município próximo. A turma de três carreiros, que é lá da região, que vieram para, convidados para subir a serra aqui. Agora é natural a Boiada encontrar certa dificuldade que nunca passaram por aqui. Eles não conhecem a subida, né? Então não pode nem criticá-los por isso. O carreiro não conhece e nem a Boiada. E o carreiro está acostumado com um lugar que não tem tanta subida. porém, aqui é um lugarzinho mais diferenciado. Aqui são os carros, vocês podem olharem lá que ainda tem alguns carreados todos com milho. Aqui está形a-los, evidentemente. Vamos encerrar os soles! Quembre de esquerda! O que é isso? Primeiramente ela ajeita a boiada, coloca ela retinha Que é a boiada com o carro de boi do desafio desse ano Sessenta e cinco balaios O companheiro aí é aqui da região Então o pessoal para lá em cima e fica guardando Então tem que esperar os carregos saem lá da frente Para facilitar Exato Obrigado, eu sei que dá o que eu cheguei Vem cá 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 Primeiro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá geralmente colocam calça ali justamente para facilitar e amenizar o peso para os bois então são duas subidas mais pesadas essa aqui conhecida como arranca rabo e é lá de cima no cume como arranca rabo onde fica o rancho lá da festa dos Guimarães está pronto para quem não conhece Quem conhece é o eixo com três cantadeiras Vai segurar ali uma do outro lado Uma boa É Não é fácil, é para o peso também E a subida muito Ingrid Se estiver gostando aí do vídeo, dê um like Um joinha no caso e se inscreva no nosso canal para cada dia A gente está postando mais coisas sobre a cultura do sertanejo Aí para vocês verem, são muitas pessoas assistindo E grande parte mesmo, o público maior está lá em cima Lá onde está tendo forrozão O que é que acontece, eles vieram de matutina Então essa boiada, uma boiada que não está acostumada com essa serra Aí a primeira vez que eles passam, não só ele, o carreiro também Aí dificulta a vida aí A vida deles né Aí chegou um companheiro ali, até o Valkyrie Gurgel Para dar um apoio Quem conhece aqui essa serra já subiu hoje com a boiada dele Anualmente ele sobe Então O que é fácil não é né É ter um pouco de paciência Que daqui um pouco Serra da Boviça, região bonita hein Montanhosa Montanhosa Tão dando um tempinho para a boiada descansar e em seguida retorna. Aqui o pessoal vem a cavalo, vem a pé. Alguns vêm seguindo os carreiros a pé, outros vêm a cavalo. Aí tem muitos entusiastas também, pessoas de todas as idades, ex-sexo também. Então, junto justamente para manter a tradição. O foco é esse, manter a tradição. A gente vai dar. A gente vai dar. A gente vai dar aqui, a gente vai dar. Vocês viram o poeirão? O poeirão levanta, né? 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 O poeirão levanta, né?